Visão de Cria 3 está dividindo opiniões na internet após seu lançamento pela Nada Mal e nesse vídeo eu vou te contar 5 curiosidades por trás da música que talvez você não saiba Oi, tudo bom? Eu sou o Dom Se você abrir o Twitter agora e jogar lá na busca Visão de Cria 3 você vai ver que as opiniões estão super divididas em relação a esse último lançamento da Nada Mal Tem muita gente que não gosta, mas também tem muita gente que gosta Eu sou uma dessas pessoas, particularmente eu gostei Minha opinião não vale muito, aqui ela vale, mas no meu canal ela vale, é sincera e é a única que eu tenho E tem muito valor, hein? Quem acompanha o meu canal e a cena do trap viu que essa semana Nada Mal tomou um baque muito grande Sofreu uma baixa significativa, inclusive qualquer gravadora que sofresse essa baixa também sentiria O nosso querido TZ da Coronel rompeu o contrato com a Nada Mal e anunciou que vai lançar seu próprio selo Tipo assim, sai da Nada Mal mesmo, pegou a visão O selo vai se chamar A Cúpula e entenda bem Gravadora é diferente de distribuidora, tá ligado? A Cúpula do TZ já começa vinculada com uma das principais distribuidoras do mercado Vinculada ali à distribuidora global do grupo Sony Então com certeza ela já começa bem avançada e aí com talento com certeza também vai fazer muito barulho na cena Mesmo porque o próprio TZ está numa ascensão muito grande Sim, ele tem letra, timbre, flow que são muito particulares dele, tá ligado? Isso é assinatura, isso é muito difícil de achar, tá ligado? Tanto que uma das principais reclamações dos fãs é a ausência do TZ no visão de Criatriz Eu concordo demais porque sempre que ele está o nível aumenta demais Não dá pra pegar, esquece A segunda curiosidade também tem a ver com a ausência, dessa vez muito acertada na minha opinião e necessária Já vou te contar sobre isso, mas primeiro quebra essa, se inscreve no canal Ativa o sino de notificações, deixa seu like Comenta aqui o coraçãozinho que eu vou curtir Beleza? Você me dá muita moral quando faz isso Demorou? Eu vou contar contigo, vamos lá A segunda ausência, não sei se vocês lembram, mas por motivo de necessidade foi a do MC Guimê Ele mesmo, MC Guimê Não sei se vocês lembram, mas durante o próprio BBB23 O Guimê tinha dado uma palhinha da sua participação no visão de Criatriz, tá ligado? Na época os fãs ficaram até muito animados Primeiro porque já fazia tempo que ele não vinha com uma música muito relevante na cena E também porque ele estava grandão no jogo, era um dos favoritos Então isso repercutiu bastante E eu acredito que toda a produção também devia estar super empolgada com esse crossover aí E após os episódios envolvendo MC Guimê no BBB, que eu não vou nem entrar nesse mérito Eu acredito que tenha sido consenso entre as duas partes Produção do Guimê, produção da nada mal Pra que essa participação ali não ocorresse Até pra talvez não prejudicar o projeto Se vocês acompanham, vocês sabem que Visão de Cria 1 e 2 Tem mais de 60 milhões de visualizações em todas as plataformas Então é a menina dos olhos da gravadora Não dá pra arriscar, entendeu? Tem que dar tiro certo E nesse caso, estava na cara que não seria uma boa ideia ter o MC Guimê nessa produção Acredito que até a própria carreira dele esteja aí esperando a poeira baixar Pra ele poder voltar e seguir a vida dele Enfim, a terceira curiosidade do Visão de Criatriz É como o cabelinho a cada dia demonstra ser um artista mais completo, tá ligado? Definitivamente a parte da música que ele canta é a minha parte favorita Esquece Eu vou até te falar porquê Eu acho que todos os artistas de todos os segmentos Eles são assim, moldados pelas suas referências, né? Sejam elas positivas ou negativas De alguma forma, as suas referências vão moldando também Te municiando de informações, de inspirações Pra te moldar a ser quem você é E aí você se torna um artista singular E aí quando ele entra no seu verso Usando referências de músicas que todo mundo conhece Que todo mundo gosta Que sempre quando são cantadas A gente tem aquele calor assim no coração Lembra, dá saudade Demonstra um certo carinho com o fã Então ele mostra uma maturidade artística Pra buscar conexão com o público E ao mesmo tempo é um fanservice Aquilo ali é um presente pra gente Tipo, vamos lembrar dessa galera aqui Essa galera era potente Marcaram uma geração Marcaram uma época Tá ligado? E pra quem não pegou Ele faz referência a duas músicas muito fodas Tá em cima da hora Falou, tô saindo Entra com o Jeito Moleque de C Do grupo Jeito Moleque Premendo vacilão da Perla Que, pô, marcou uma geração Eu tenho um amigo de ação Que se ele ouviu Ele deve ter dado um pulo da cadeira Que ele é muito fã do Jeito Moleque Essa quarta curiosidade aqui Ela é bem curtinha Porque ela é até muito louca Devido a ausência do TZ em visão de cria 3 A galera começou a questionar E eu falo a galera assim Quando tu abre o Twitter Você encontra mensagens malucas Como essa A galera começa a questionar A presença do Lennon O L7 no visão de cria 3 Tipo assim Ah, o Lennon não é da nada mal Podia estar o TZ e tudo mais Aí as pessoas começam a criar Uma fanfic danada De que o TZ teria saído brigado Da nada mal e tudo mais Coisa que ele já desmentiu Mas de qualquer forma assim Começam a questionar A presença do Lennon No visão de cria 3 Sendo que o Lennon Estava confirmado Há muito tempo Antes mesmo do TZ Ter saído da nada mal E além disso O próprio cabelinho Também não é da nada mal É da bairro 13 Então não tem nada a ver Esse crossover entre os artistas Inclusive eu acredito eu Que seja um dos principais fatores Para que o trap esteja decolando E hoje ocupe As 5 primeiras posições Do Spotify Brasil Então não faz sentido nenhum Primeiramente a gente Alimentar essa competição Entre os caras Eles estão numa outra vibe Num outro nível de game Estão se juntando A união Eles estão vendo que É muito mais vantajosa Do que as brigas O L7 já estava confirmado Há muito tempo Em visão de cria Inclusive essa questão Do Guimê lá Quando ele deu a palinha Lá em janeiro Durante o BBB Já se sabia Que o Lennon Ia participar E ninguém tinha noção De que o TZ iria sair Então não faz sentido nenhum Beleza? Passa essa página aí Uma coisa é você não gostar Da música Outra coisa é você começar A criar fanfic aí Doida que não faz sentido nenhum Autotune Autotune Divide muitas opiniões O uso do Autotune Talvez um dia Vire TCC de alguém Todo lançamento De uma música de trap Se você procurar Você vai achar alguém Reclamando do uso Do Autotune Particularmente Eu não acho que Visão de Cria 3 Tenha utilizado O recurso do Autotune De uma maneira Muito exagerada Além Acima do que Outras músicas Já utilizaram Ou abaixo Na verdade Utilizou tanto quanto Todas as outras Utilizam Rapaziada Todo mundo usa O Autotune Certo? A ferramenta foi criada Lá em 1997 E de lá pra cá Muitos artistas usam Kanye West Lil Wayne Cher A Cher Talvez tenha sido Uma das primeiras A utilizar Se não foi a primeira A utilizar Autotune Desde o ano de 2000 Os rappers Vem utilizando Esse recurso Na minha opinião É como se fosse Uma assinatura musical Do gênero Isso na minha opinião Tá rapaziadinha Não sou especialista Sou mais fã Do que especialista Mas na minha opinião Se eu ouço um trap Eu já espero Que tenha A utilização Do recurso Do Autotune Tá ligado? Puita gente Nem sabia Que existia Autotune Até a música Do Matuela Então assim Entendo uma coisa O Autotune É utilizado como recurso Pra afinação E tudo mais Mas eu acho também Que faz parte Da linguagem Ali do gênero Tá ligado? É uma coisa Que a gente já se acostumou É uma coisa Que a gente já Consegue identificar Então é isso Já é normal Uma coisa É você não gostar Da música Da letra Das melodias Dos músicos Faz parte Você tá no seu direito É a sua opinião E é ela que conta Beleza? Mas aí também Senta com calma Respira E aí analisa O que tu não gosta Tá ligado? De repente Às vezes a gente Sai falando Que não gosta De tal coisa Tal coisa Acaba implicando Com coisa Que não tem nada a ver E dito isso Rapaziadinha Até o próximo vídeo Conto com vocês Não se esquece De se inscrever no canal Ativar o sino De notificações E comenta aqui Se você gostou do vídeo Demorou? Obrigado por ter ficado Comigo até o final Tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo